Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo e dessa vez é um vídeo muito especial, um vídeo comemorativo dos 10k de inscritos aqui do canal EDC Defensa Oficial. Finalmente chegamos à marca de mais de 10 mil inscritos aqui no canal EDC Defensa Oficial e isso tudo graças a vocês que se inscreveram, que são inscritos aqui do canal, que acompanham o canal e que estão sempre presentes aqui assistindo os vídeos, deixando o like, comprando pelos links, apoiando o trabalho do canal EDC Defensa Oficial, nós conseguimos chegar finalmente nessa marca tão expressiva que ainda é uma marca talvez pequena perto de outros canais, mas para mim é muito relevante, é muito grande para mim, que comecei esse trabalho há bons anos atrás já, de trazer review de lanternas aqui no YouTube Brasil para vocês, para ajudar vocês. Para mim essa marca de 10 mil inscritos, 10 mil pessoas aqui no canal EDC Defensa Oficial é uma marca muito importante, muito relevante, muito melhor ter qualidade do que quantidade e essa marca de 10 mil inscritos, para mim, é emblemática e eu quero agradecer muito a todos vocês galera de verdade, de coração mesmo, meu muito obrigado a todos vocês inscritos aqui do canal EDC Defensa Oficial por me ajudarem a alcançar, a atingir essa marca tão relevante dos 10 mil inscritos aqui no canal EDC Defensa Oficial Antes de prosseguir esse vídeo, eu já quero pedir que você se inscreva se você ainda não é inscrito, quero aproveitar esse vídeo comemorativo aqui dos 10k, dos 10 mil inscritos atingidos aqui no canal EDC Defensa Oficial eu quero aproveitar para pedir que você se inscreva se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial já deixa o seu like e se inscreve, se inscreve, ativa o sino das notificações para acompanhar os novos vídeos aqui o canal é focado em review de lanternas aqui você encontra review de diversas lanternas de várias marcas marcas como Solferne, Urcus, Trustfire, Fenix, Nightcore, Claros, Convoy True Knight, Alonefire, Matemico, Philips, Boruit tem várias e várias lanternas basta você acessar o canal para assistir os vídeos tem link de compra, sempre com o melhor preço para ajudar vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado compra pelos links, dá essa força, apoia o canal e muito obrigado a todos pessoal esse vídeo é um vídeo de agradecimento é um vídeo breve, é um vídeo curto eu até nem ia fazer esse vídeo mas até coloquei aqui como vocês podem ver aqui mais ou menos eu desenhei aqui um 10 e um K 10K com as lanternas aqui na mesa para comemorar aqui de forma bem simples mesmo só para comemorar aqui e agradecer a todos vocês que a gente conseguiu bater essa meta aqui na nossa família vocês são meus amigos eu considero todos aqui como uma família do canal EDC Defensa Oficial eu faço sempre o melhor possível eu tento sempre trazer os melhores reviews em lanternas mais completos possíveis para vocês para ajudar vocês nas suas escolhas e eu só tenho a agradecer porque é graças a vocês e é para vocês que eu faço esse trabalho pessoal não é para mim eu comecei esse trabalho lá um tempo atrás, uns quantos anos atrás como um hobby trazendo reviews de lanternas de forma bem amadora e fui profissionalizando fui sempre especializando eu sou colecionador de lanternas há muitos anos estudei muito sobre o tema utilizo realmente todas as lanternas no meu dia a dia, no meu EDC e sempre venho tentando fazer o trabalho mais honesto possível em review de lanternas para vocês aqui sempre de forma imparcial com honestidade, com compromisso com respeito a todos vocês sempre com profissionalismo e sempre vim tentando evoluir cada vez mais nos reviews sempre tentando trazer o maior nível de profissionalismo possível tentando sempre trazer os melhores reviews possíveis para vocês ainda tem que melhorar e evoluir muito ainda eu sei disso mas eu agradeço muito a todos vocês é gratificante receber os diversos comentários que eu recebo aqui de todos vocês de agradecimentos me agradecendo que através dos vídeos conseguiram comprar as lanternas que precisavam para o seu EDC para camping para uso tático policial para todas as finalidades possíveis eu recebo diversos comentários aqui de vocês da galera aí que compra as lanternas pelos links que apoia o trabalho do canal que deixa o like que assiste e que vem apoiando sempre o canal desde o início os que são mais novos também que chegaram há pouco tempo os que estão há mais tempo a todos vocês galera eu só tenho a agradecer de verdade mesmo muito muito obrigado esse é um vídeo que a palavra desse vídeo se resume em gratidão gratidão a todos vocês meus inscritos meus amigos aqui do canal EDC Defensa Oficial muito obrigado a todos por terem se inscrito que continuem aqui comigo os novos sejam bem vindos os antigos muito obrigado muito obrigado a todos continuem acompanhando o canal está chegando muita novidade aqui para vocês continuem apoiando o canal continuem comprando pelos links aqui porque através desse apoio da visualização de vocês nos vídeos dos likes de vocês comentando assistindo comprando pelos links que eu sempre trago para vocês os links de compra das lanternas aqui que eu consigo continuar com esse trabalho e cada vez crescer mais junto com vocês a gente evoluir juntos aqui no canal quem sabe a próxima meta bater aí os 20k os 20 mil inscritos está distante mas é possível eu achava que eu não ia chegar em 10 mil lá quando eu cheguei em mil inscritos eu nem imaginava que eu ia chegar hoje em 10 mil inscritos talvez para alguns possa parecer uma marca pequena um número pequeno perto de canais que tem mais de 100 mil 200 mil 300 mil inscritos nessa área de EDC o meu canal é um canal de EDC focado no nicho de EDC de review de lanternas canivetes facas e relógios mas principalmente lanternas é o foco e a especialização aqui do canal a maioria dos vídeos são reviews de lanternas eu me especializei nessa área eu estudei a fundo eu utilizo lanternas sou colecionador há muitos anos e sempre tento trazer a melhor informação os melhores reviews em lanternas para vocês tento trazer o máximo de conhecimento possível para ajudar todos vocês nas escolhas das suas lanternas e sempre trazendo os links para vocês comprar e eu agradeço muito a todos vocês que compram pelos links aqui do canal porque dessa forma comprando pelos links vocês me ajudam a continuar com esse trabalho vocês me ajudam a conseguir comprar mais lanternas para eu trazer aqui porque a maioria eu compro e pago do meu bolso me ajudam também que as marcas fechem parcerias comigo como algumas marcas já fecharam e continuem mandando lanternas em parceria para eu fazer review para vocês aqui então é com esse apoio de vocês assistindo os vídeos deixando o like comentando e comprando pelos links que eu consigo continuar esse trabalho e que eu consegui chegar até aqui nesses 10 mil mais de 10 mil inscritos que eu achava que eu não ia chegar tão cedo e cheguei inclusive no início desse ano de 2024 que é quando eu estou gravando esse vídeo eu tinha em torno de 7 mil e poucos inscritos e eu achava que até o final desse ano eu ia bater na casa de no máximo uns 8 mil mas não para minha surpresa a gente já ultrapassou aqui a casa dos 10 mil inscritos e essa vitória essa marca aqui dos 10k de inscritos não é uma vitória só minha não é uma conquista só minha é uma conquista de vocês de todos vocês como eu disse esse trabalho é para vocês a missão do canal e desse defesa oficial é ajudar todos vocês sempre inclusive eu sempre também além dos vídeos eu tento responder todo mundo não dá infelizmente me desculpa alguém que eu não consegui responder eu peço desculpa porque são muitos e muitos vídeos são muitos comentários e às vezes eu não consigo responder todo mundo eu não dou conta de responder todo mundo mas eu tento sempre na medida do possível responder todo mundo dar atenção para todo mundo e ajudar todo mundo pessoal então eu agradeço muito mesmo a todos vocês espero que continuem aqui junto comigo somos uma família tem muita coisa boa vindo por aqui eu fechei uma parceria com novas marcas de lanternas fechei uma parceria com uma marca que vai ser uma novidade aqui no canal que vocês vão gostar muito uma marca de altíssima qualidade uma marca premium renomada mundialmente eu fechei uma parceria muito forte com eles em breve eu vou anunciar no canal e vou trazer essa novidade para vocês aqui exclusivamente no canal EDC Defensa Oficial vou trazer review das lanternas dessa marca não vou falar que nome é ainda por enquanto mas em breve vai ter assim como eu tenho parceria com a Solfurn com a Urcus com a Trustfire com o próprio Aliexpress eu agradeço muito essas marcas também aqui nesse vídeo agradeço muito a Solfurn agradeço muito a Urcus agradeço muito a Trustfire e agradeço muito ao Aliexpress também por me apoiarem por terem fechado parcerias comigo terem me enviado produtos lanternas em parceria sem custo para eu testar e fazer review para vocês aqui assim como também eu comprei e paguei muito no meu bolso graças a ajuda de todos vocês aqui comprando pelos links me apoiando sempre para eu poder continuar com esse trabalho pessoal então realmente tem muita novidade chegando por aqui muitas lanternas novas marcas eu agradeço a todo mundo a todas as marcas ao Aliexpress e agradeço principalmente a Deus em primeiro lugar acima de tudo e agradeço a todos vocês a todos vocês que realmente apoiam o trabalho que estão aqui sempre presentes visualizando comprando pelos links e me ajudando a continuar com esse trabalho muito obrigado a todos vocês galera muito obrigado mesmo fica aqui o meu agradecimento a minha gratidão a todos vocês continuem acompanhando o canal EDC Defensa Oficial muito obrigado por a gente atingir essa marca essa conquista que é nossa dos 10k mais de 10 mil inscritos aqui no canal EDC Defensa Oficial muito obrigado a todos fiquem ligados que está chegando muita novidade aqui e esse era o vídeo de hoje para comemorar um vídeo comemorativo especial que a gente conseguiu alcançar a marca dos mais de 10 mil inscritos aqui no canal muito obrigado a todos EDC Defensa Oficial fica por aqui até o próximo vídeo e um forte abraço 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 e um forte abraço